Bom, não é segredo pra ninguém que eu não votei no senhor Inácio e não compartilho dos ideais que ele compartilha, ou que seu eleitorado, enfim, compartilha. Mas, acima de tudo, eu torço sim que a nação venha prosperar, mas eu não acredito que é isso que vai acontecer, até porque a gente já tá passando aí por um declínio financeiro, um declínio de produção, olha isso. A produção industrial atingiu a pior variação de janeiro em quatro anos, marcando o início do governo Lula, e junto com 2007, a variação de 2003 é a terceira pior para janeiro na série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, iniciada em 2002. E, sinceramente, eu não penso que essa política de aumento de impostos e supertaxação que tá começando a vir é algo que vai resolver. Do meu ponto de vista, isso daí vai piorar a situação junto com o aumento das políticas assistencialistas. Existem muitos especialistas aí que apontam que já estamos na terceira G mundial, sei que você me entende, terceiro grande conflito mundial, vários outros falam que não. E a gente teve até o depoimento aí do senhor mandatário dos Estados Unidos, o senhor Joé Bidem, falando que se ele enviasse tanques para a Ucrânia, por consequência, as pessoas já teriam certeza que era a terceira G. Só que ele fez isso e daí ele lembrou da fala dele e falou, não, mas vejam bem, não é bem assim, não é a terceira G. Mas a grande questão é que a situação tá piorando, tá? Olha só, já saiu agora que a Rússia tá realizando testes de mísseis na Sibéria com capacidade nuclear, tá? Então isso deixa a situação um pouco, aliás, um pouco não, bem mais séria. Porque se de fato estivermos no terceiro grande conflito mundial e o pessoal já tá aí se exibindo com ogivas, com equipamento de alto potencial, é porque a coisa pode ficar muito séria. E olha só, uma moeda que eu penso que quando for lançada vai estourar de valorizar, vai lá pra lua, é a moeda do MetaMask. Só que aí que tá, oficialmente ainda não havia sido lançada essa moeda, oficialmente ela não existe, a MetaMask não se pronuncia a respeito disso, embora muita gente apresente essa suposição. Só que o que aconteceu é que começaram aí a haver rumores de um airdrop que a MetaMask ia fazer e, malandro que é malandro, você sabe como funciona, foi lá, começou a já disponibilizar esses airdrops, mas na verdade o cara conectava a carteira e no fim das contas era hackeado. Mas vamos lá, né? Se realmente a MetaMask lançar esse token deles, essa moeda aí que todo mundo acredita que eles vão realmente lançar, tá aí um negócio que vai estourar, hein? Tchau! 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 Tchau!